O presidente Michel Temer esteve ontem em Maceió, no início da noite. Depois de ouvir os relatos, Temer prometeu ajudar o Estado, mas não divulgou valores. Um forte esquema de segurança foi montado para receber o presidente na base aérea do aeroporto. Temer queria visitar as áreas destruídas, mas não foi possível. Por causa do mau tempo, a tarde escureceu rápido. O presidente Michel Temer chegou em Alagoas por volta das 6 horas da noite. Do aeroporto seguiu direto para este quartel do Exército. Junto com ministros e representantes do Congresso Nacional, aqui se reuniu com o governador Renan Filho e com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Recebeu um relato dos prejuízos, lamentou as mortes dos alagoanos e prometeu ajudar. Nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. O governador chegou cedo na base aérea. Queria levar o presidente Temer para as áreas mais castigadas pelo temporal. E fez um balanço da situação que viu à tarde. Vou aproveitar a oportunidade para cobrar também que o governo federal participe dos investimentos que o governo do estado faz no programa de revitalização das grotas, que é um programa fundamental para garantir mais segurança e melhorar a vida dos maceióenses que moram em grotas. O prefeito Rui Palmeira, depois de percorrer a cidade, avaliou que as grotas foram as mais prejudicadas. O importante nesse momento é que as pessoas deixem as áreas de extremo risco. A gente viu lá, algumas casas na comunidade São Rafael, que há uma iminência de um desabamento da barreira que está acima das casas. A gente apelou para que essas pessoas saíssem e a prefeitura já coloca à disposição o abrigo ou o pagamento do aluguel social já a partir dessa semana. O ministro do Turismo, o alagoano Max Beltrão, também esteve nas cidades mais afetadas. Ficou impressionado com a destruição e a cheia em Marechal Deodoro. Fiz um sobrevoo com a defesa civil. Realmente é uma situação de calamidade, uma situação de emergência. Outro ministro de Alagoas, Maurício Quintela, dos transportes, também visitou os pontos mais atingidos. As rodovias federais enfrentaram problemas com os temporais. Hoje nós não temos nenhum trecho de BR interditado, temos apenas um ponto crítico que é a ponte lá de Atalaia, porque o rio em alguns momentos está ultrapassando a ponte, mas a PRF também está prestando assistência para a segurança e garantindo a passagem. O que mais preocupa a defesa civil são as cabeceiras dos rios. Algumas áreas sofrem os prejuízos das cheias e as chuvas devem continuar. A população tem que se manter alerta, principalmente na capital, nas encostes aqui de Maceió, nas grotas que nós temos, que se continuar com essa intensidade e com essa constante de chuva, mais barreiras não poderão cair a qualquer momento. Obrigado. Obrigado.